Você acredita no que eu vou te dizer nesse exato momento? Então, se você acredita, segura só um pouco, porque eu quero conversar contigo nesse exato momento. Você precisa entender, meu filho, que Deus tem o tempo, a data, o dia e a hora de colocar na tua mão a sua vitória. E é por esse motivo que eu estou aqui para te mandar um recado, que está desesperado, querendo pular do barco, chutar o pau da barraca e abandonar tudo. Não, Deus não te chamou para levar o nome de fracassado ou de fracassada. Está doendo, mas a vitória é sua. Você está sem força, mas a vitória é sua. Você está desanimado, mas a vitória é sua. Você está tristonho, mas a vitória é sua. Você está ferido, mas a vitória é sua. Independente das condições em que você esteja enfrentando esta luta, esta batalha, eu quero te dizer neste momento, já está determinado, porque a vitória é tua. Eu vou repetir isso aqui. Deixa eu dizer para você, meu filho, a prova não te limita. O deserto não te limita. A dificuldade não te limita. A escassez não te limita. E a afronta do inimigo não te para. E tu entendeu. E tu inteligente.